Diante do que a gente já viu ano passado, uma derrota do Botafogo, uma vitória do Palmeiras que deixa os dois na mesma pontuação, eu acredito que o Palmeiras vai ter muito mais psicológico do que o Botafogo. É inacreditável como a mídia paulista força a barra para colocar o Palmeiras como o favorito ao brasileirão, mesmo estando a três pontos do Botafogo, que é o real líder. Vamos assistir aqui a Gazeta, a mesa redonda de ontem, e também o Jovem Pão Esporte, onde o Pilhado disse que o Palmeiras tem mais chances de ser campeão, é o real favorito, porque tem aí um psicológico melhor, esquecendo que o Botafogo desse ano é um outro time totalmente diferente do ano passado, só o Marlon Freitas, daquele time do ano passado, é titular hoje em dia ainda, e dos reservas diretas também poucos estão do ano passado, tem o Matheus Martins, tem o Romero que não estava no passado, tem vários jogadores que não estavam, o Alain não estava no passado, o Adriel Zutava voltou agora, mas a gente tem o Alex Teres não estava no passado, o Cuiabano não estava no passado, vários jogadores, o Vitinho não estava no passado, e esses jogadores estão no banco, entre outros. Então é ridículo você manter essa narrativa de que vai sentir, porque o ano passado o time é outro. O time é outro. Vamos fazer análise no pós-vídeo, e focar aqui agora em você curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, e ativar o sininho, para receber avisos, todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal. Notícia do Fogão. Curta mesmo, tá? Porque só 5, 6% das pessoas que assistem o vídeo, curtem o vídeo, e curtir dá mais força para o vídeo ser compartilhado pelo YouTube, para mais pessoas conhecerem o nosso canal. E também se inscreva, porque só 11% de todo mundo que assiste os vídeos é inscrito, ou seja, a chance é muito maior de você estar assistindo esse vídeo agora, e não ser inscrito no canal. Então confere se você é inscrito ou não, se não for, deixa a inscrição, pelo amor de Deus. É de graça, cara, é de graça, então ajuda o canal a ficar mais forte, cada dia mais, e fazer conteúdos melhores para você. Bora para o vídeo. Começou? Eu achei que faltou bola, o Coríntia teve um momento até que ele igualou. O segundo tempo, não, o primeiro tempo ele bota, foca a massagem, ela tinha 15 minutos, já ia botar 3. O segundo tempo, equilibrou. É, o primeiro tempo equilibrou, aí o Almada, fora o Almada, apareceu. Faltou bola, gente, aí não vai falar que faltou pegada. O time do Corinthians, ele se mata, mas é ruim, ele tem limitações. Ele pega o Botafogo, não vai perder. Ele faltou pegada no primeiro tempo, Flávio, ele reclamou muito do primeiro tempo, o Ramon Dias. Eu achei que faltou bola. No primeiro tempo foi verdade, bola, faltou tudo. Então bola já falta todo jogo, gente. Agora, no jogo em que o Corinthians é mais dedicado, que os jogadores se entregam mais, em que os jogadores entram mais concentrados, ele tem uma chance melhor de conquistar um resultado. Ontem perder para o Botafogo no Rio, cara, é normal, né? Mas assim, faltou talvez mais concentração para o Romero no pênalti, talvez o Ranieri tivesse tirado mais espaço, se concentrado melhor ali para marcar o Almada. Enfim, porque bola, bola é assim mesmo, cara. Se concentrar melhor com o Almada, ele vai ganhar do Almada? Bom, de repente ele pode atrapalhar mais, né? Eu não sei. Eu acho que se ele concentrar, desconcentrar, se ele fizer aquele negócio do Haaland lá, meditação, ele vai sambar. O jogo do Botafogo é muito bom, pô. Você pega o Igor e o Jesus, joga pra caramba, o Luiz Henrique joga muito. O Marlon Freitas... Só estou repetindo que o treinador... Se o treinador viu isso... Aí quando estava ruim, que o treinador do Botafogo estava suspenso, o auxiliar que estava no banco, está ruim, olha quem entra, o Tiquinho Soares, que seria titular no Corinthians, de olho fechado. O lateral, o Ponte, que é ponto pra caramba, o Gadovitinho. Eles mudam... Ainda não colocou o outro menino do Fluminense, o Martins? Martins. Ah, o Martins, não. Também não colocou. Não, tem a opção. Pô, você vê, entrou o Alex Teles, que estava jogando a Copa do Mundo, pô. Saiu lá o lateral esquerdo... Marçal. Marçal entrou, estava na Copa do Mundo. Machucou na Copa, a última Copa. Titi levou o Alex Teles. Se machucou na Copa do Mundo. Sim. Mas engraçado, ontem que eu vi, assim, jornalistas que acompanham bem de perto o Corinthians, gostando mais do Corinthians do que o Ramon Dias. Eu vi mais críticas do treinador do Corinthians em relação ao comportamento do time do que vários analistas, assim, do jogo. É que ele estava nervoso, que ele foi expulso, né? Não. Bateu no Gandula, né? É, mas se ele viu que o jogador ficou devendo em termos de comportamento, eu vou acreditar dele, não vou duvidar, não. Próximo jogo, ele já não está no banco, sábado. Ele deu uma tapa no Gandula. É, e a gente fala de um Palmeiras, né? Isso é bom te deixar claro. É, como joga o Estevão? O Estevão, na minha opinião, é o típico jogador que ele decide título. Sim. Você vê, o Palmeiras foi eliminado quando o Estevão estava fora. Ele até voltou na Libertadores no segundo jogo, né? Contra o Botafogo. Mas quando ele esteve fora, o Palmeiras foi eliminado pelo Flamengo. O Estevão não jogou nenhum dos dois jogos na Copa do Brasil. E o Palmeiras foi eliminado pelo Botafogo sem o Estevão jogar o primeiro jogo também pela Copa do Brasil. Pra mim, é disparado o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Sei que o Luiz Henrique é muito bom jogador, sei que o Matheus Pereira é bom jogador, sei que o Pedro também estava voando aí nesse campeonato brasileiro, mas o Estevão, pra mim, é disparado o jogador mais diferente do futebol brasileiro na atualidade. Pena que a gente só vai vê-lo jogando aqui um ano. Já está indo embora no ano que vem. Agora, tem o Estevão que está voando. Felipe Anderson hoje jogou bem. A gente percebe que no Palmeiras do Abel Ferreira, como aconteceu com o Veiga, como já aconteceu com alguns jogadores, eles demoram pra emplacar. Como aconteceu com o Rony, eles demoram. Mas depois que eles engrenam, eles ganham excelentes fases, né? Eles têm excelentes fases no Palmeiras. Mas será que o Felipe Anderson é um caso como esse? O próprio Flaco Lopes, gente, que já meteu gol de novo, está muito bem no Palmeiras agora, demorou pra emplacar no Palmeiras. Então a gente está falando aí de um trio que tem Estevão, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Mas eu queria destacar primeiro o Estevão, Vampi. É impressionante esse moleque. Ele não tem um jogo que ele cai de rendimento. Todo jogo que o Estevão está em campo, ele é um dos melhores em campo, Vampi. Não, vem jogando muito, né? E tem mais. Com a contusão do Pedro, ele fazendo gol hoje, ele vai brigar pela artilharia, né? Ele está atrás do Pedro ali na artilharia. A assistência, ele está liderando. E o Palmeiras sentiu a falta dele mesmo. Jogo contra o Botafogo, que foi eliminado, jogou contra o Flamengo. Ele, contundido, faz falta. É o cara que vai pro drible, que foi convocado pra seleção principal aí. Então, quer dizer, agora vai ter ele inteiro, Flávio. Pra trabalhar só, pelo combate brasileiro. Estevão, nove. Flaco Lopes, oito gols. É. E o Pedro tem nove. Só tem uma coisa. Dez. Uma coisa que você precisa lembrar. O Botafogo, hoje, também tem um jogador que é equilibrante. Que é o Almada. E o Luiz Henrique também. É, mas o Luiz Henrique, eu coloco um patamarzinho abaixo do Estevão. O Almada, eu não sei. Eu não estou querendo comparar, mas eu quero dizer assim, tal, o Palmeiras tem um desequilibrante, eu não vou discutir o pilhado, é o maior jogador do Brasil. Ok, concordo, está tudo certo. É um garoto, vai evoluir muito. Só que o Botafogo, ano passado, ele era um conjunto muito... Eu acho o Almada mais preparado do que o Estevão. Isso, mas ele não tinha jogador desequilibrante. Ontem, o Almada botou o jogo debaixo do braço. Ele ganhou o jogo praticamente sozinho. Então, hoje, o Botafogo também tem alguém que pode fazer aquilo que o Estevão faz do Palmeiras. Isso é indiscutível. Acho que o Almada é um jogador que você precisa... Caramba, esse cara também pode fazer o que o Estevão pode fazer no Palmeiras. E você falou o negócio certo. O Pedro é o artilheiro com 11 gols? José, só para gerar um debate aí. Eu acho o Estevão acima. Eu acho o Almada um baita jogador. Viu o que ele fez no jogo de ontem, mas o Almada já foi e voltou. O Estevão ainda não foi. O Almada sabe o que tem o Almada? O Almada tem 21 anos. Mas ele já bateu na Europa e voltou. O Almada, o Almada, o Campeão do Mundo. Ele está nos Estados Unidos. É Estados Unidos, Estados Unidos. Ele nem... O cara... Ei, vou te falar, o Almada está jogando no Copa do Mundo, é campeão do mundo, filho. O Almada está na frente. Não, não, não. Eu sei disso. Claro que eu sei que ele é campeão do mundo. Mas ele é campeão do mundo sendo um reservaço, Vampi. Não é dizer que ele foi o campeão do mundo jogando pra caramba na Argentina na Copa do Mundo. É porque no futebol só se joga 11. Mas não é que joga 11. O que eu estou dizendo é que eu sei que ele é um baita jogador. Mas quando você fala, ele é campeão do mundo pela Argentina, foi... Calma. Ele era, estava no elenco. Agora, o Estevão também poderia ser campeão de uma Copa do Mundo com a seleção, tanto no banco com 17 anos. É, o que eu digo é que eu acho o nível muito... Eu acho que o Estevão pode ser mais do que o Almada pro futebol mundial. Eu acho. Eu acho. E aposto com algum de vocês, se vocês quiserem. Quem vai mais longe? Eu acho assim. Tudo dele é apostar e não paga ninguém. Você vê que ele não faz um comentário sem querer... Ele não faz um comentário sem querer apostar, mas não paga ninguém. Tudo dele é uma aposta. É o piquinês que late. Está jogando com você ainda? Porra, não paga ninguém, porra. Pergunta pro Piper, não paga ninguém. Conversa com o cara... Eu aposto... Ele ganhou centros no Bolívar, não me pagou. Ele é cara de pau. É. Aí, tudo... Eu aposto. Aí, sabe o que acontece? O Estevão joga mais dois jogos de pau, ele já muda pra outro. Porque ele é do dia. Eu acho assim, ó... O Estevão, eu acho... É futurismo que ele dá pra saber. O Estevão, pra mim... Eu vou compilhar do que ele vai mais longe. Também acho. Só não sei se hoje ele está tão mais distante do Almada. Porque o Almada tem um pouquinho mais de idade que ele. Tem uma Copa, bem ou mal, ele estava lá, ele participou. E tem uma rodagem... O Almada é um garoto promissor, está tudo caminhando certo. Então... O Luiz Henrique está à frente do Estevão. O Almada está à frente do... Então, o Almada é que eu acho que é o desequilibrante. Eu acho que... Então, isso pode pesar. Fale por você, Luiz Henrique, que está na frente do Estevão. Ah, porque aqui o programa é de opinião. Você não está dando a sua? Eu sou obrigado a concordar com você. Então, fale por você. Está na frente para você. Então, pega... Eu apostava, eu apostava. Não, não. Manda ele apostar, sabe o quê? Manda ele pegar lá... Como ele vai para Londra, outro dia estava em Londra, ele não estava? Ah, é verdade. Vai para Londra, que o Estevão vai para lá. Arruma alguém lá, que não falta o time lá. Tem Chelsea, tem Arsenal. Procura alguém lá e aposta quem vai mais longe. Se o Saka vai lá, faz assim, ó. Aposta com o Saka, que está no Arsenal e o Estevão. Quem vai mais longe. Eu não comparei ele com o Saka. Ah, correu? Se você colocou, o Luiz Henrique está na frente do Estevão. Está na frente. O Luiz Henrique, até na idade, é uns dois, três anos mais velho que eu. Quatro anos. Isso contra a vergadura corporal, tudo. Só que você vê aí, nos dois jogos da seleção, que eu acho que o Dorival bota o Estevão faltando três minutos no segundo jogo. Estou faltando cinco minutos para... E o Luiz Henrique entrou no segundo jogo e já foi melhor. Mas são jogadores promissores. Ninguém está falando o que é ruim. Se bater o Paruímpio e me der o Luiz Henrique ou o Almada, para mim está legal. Mas é que hoje, né, o ponto, Piliado... Assim, eu concordo com você com relação ao Estevão. Acho que o Estevão é um jogador genial. Se não é tudo certo, às vezes cair no time errado, às vezes a aposta não funciona, o Chelsea é um time complicado. Mas se ele cair no time organizadinho, bacaninha, se ele fosse para o City, por exemplo, não tem erro, né? Mas o Chelsea é um time complicado, às vezes o cara tem alguma dificuldade. O Vitor Roque. O Vitor Roque não é um jogador. Ele caiu no Barcelona e foi logo... Então, foi dispensado, então aquela coisa toda. Agora, dentro da normalidade, o potencial do Estevão, eu concordo, é maior do que o dos dois. O problema é que hoje ele não tem a maturidade dos dois. E o ano passado, quando o Henrique dispara, né, que começa a fazer o diferente, o Botafogo não tinha ninguém para fazer isso. O Botafogo era um time pragmático, bom time, mas que não tinha nenhum cara diferente. Hoje o Botafogo tem um cara diferente também. Sabe, aquela coisa do... Não é que o... Naquele famoso jogo do 4x3, que entra, que pega a bola e fala, eu vou resolver o jogo. Resolveu sozinho e todo mundo ficou olhando. Hoje, do outro lado, ele tem um cara que pode fazer a mesma coisa. E ontem fez. É isso que eu quero dizer. O Almada hoje é um cara que o Botafogo não tinha no ano passado. O Palmeiras, no ano passado, tinha o Henrique. Esse ano tem o Estevão. Mas o Botafogo não tinha. E agora ele tem também. Então, essa... Acho que a disputa não vai ser... Essa... Sabe, se o Palmeiras for, ele vai encontrar um adversário mais preparado. O Almada, Flávio, o Almada, ele é mais participativo em tudo, porque ele não é um cara... Por exemplo, o Estevão, na base, jogava por dentro. A miséria... Por isso que aprendeu, ele é Messião. Como meia, como tínhamos vários meias aqui no Brasil. Aí você pega qualquer cara da habilidora e joga lá pra mirada do campo, com a perna trocada. O Almada, não. Ele é tipo o Arrascaeta. Ele é 10 mesmo. Ele participa do jogo todo. Vai pro lado direito, vai pro lado esquerdo. E aqui no Brasil, se nasce o talento que joga de meia, os caras... Opa, já pensando em Europa. Já pensando em Europa, aí já vai pro Chelsea. Aí você pega assim... Não podia jogar o Estevão e o Luiz Henrique junto? O Estevão sempre foi meia? Com o Luiz Henrique aberto no ar. Ontem foi até engraçado, né? Quando ele pega o jogo, né? O Almada... Ah, meia. A camisa... Ficou até engraçado. Você vê... Ele deita em quem? Que não tava numa noite boa e marcou um cara que é diferenciado do Ranieri. Que é o volante. O volante marca o camisa 10. Você vê que ele faz as duas jogadas em cima do Ranieri. Coitado. O menino não conseguiu nem ver a bola. Se botasse ele pra beirada, ele tinha que fazer essa jogada em cima do Mateuzinho. Ele é camisa 10 igual a Arrascaeta. E no futebol brasileiro estão matando isso. Os dois que tem um uruguai e um argentino. Rafael Veiga faz. Também. O que eu acho do Estevão, tá? Não é só a genialidade, não. Coisa que o Flávio falou. O próprio Vamp. Pra mim é a regularidade. O que me impressiona é isso. Ele é o cara do time do Palmeiras todo jogo. Todo jogo. Ele é o cara do time do Palmeiras. E aí que você falou, né, Flávio e o Vamp, que o Almada participa muito. Cara, o Estevão é a mesma coisa. O Estevão vem pro meio de campo toda hora pra pegar a bola e partir pro confronto direto. É impressionante a personalidade desse moleque. Eu acho que o próprio Abel manda ele fazer isso. Impressionante. Mas aí eu concordo com o Flávio. Quando ele diz que agora o Botafogo tem jogadores de outro patamar. Eu nem coloco só o Almada, não. Eu boto o Luiz Henrique também. Porque aí você tem jogadores que na hora da pressão joga neles. Joga nesse cara. Esse cara é um talento individual. O meu medo é o Botafogo sentir. E eu não acho isso impossível de acontecer. Diante do que a gente já viu ano passado, uma derrota do Botafogo, uma vitória do Palmeiras que deixa os dois na mesma pontuação, eu acredito que o Palmeiras vai ter muito mais psicológico do que o Botafogo. Até pelo que a gente viu ano passado. E é por isso que eu acho que hoje eu não coloco o Botafogo como favorito ao título brasileiro. Eu, eu, hoje acho o Palmeiras mais favorito que o Botafogo, mesmo o Palmeiras tendo a três pontos. Por quê? Porque o Botafogo vai ter que se desgastar na Libertadores. Vai ter dois jogos contra o São Paulo. Se passar do São Paulo, vai ter provavelmente dois jogos contra o Flamengo ou então contra o Penharol. Enquanto o Palmeiras vai estar só descansando. Só se recuperando. Então, eu acho que hoje o Palmeiras tem até mais chances de ser campeão do que o Botafogo. Mesmo o Botafogo tendo na frente. Zé? Não, eu acho que o Palmeiras, nessa relação com o Botafogo, ele é o candidato mais forte a tirar o título do Botafogo. Mas o Botafogo segue sendo ao lado do Palmeiras. São dois times que, pra mim, nesse momento, se apresentam como favoritos. E eu acho... Não, o Flamengo pode até entrar na briga. Mas nesse momento, pra mim, três competições é muito difícil. Eu acho que em duas competições, você pode brigar pelo título. O Flamengo dá sinais de que ele está concentrado nas Copas. Libertadores e Copa do Brasil. Depende. Tudo ocorre a favor. Palmeiras tropeça, Botafogo também. Ele vence alguns jogos, encosta ali e entra. Ele pode entrar na briga lá na frente. Mas data hoje, pra mim, a briga, neste momento, é entre Botafogo e Palmeiras. Eu acho que, de uma forma muito igual. Mesmo o Botafogo tendo essa Copa Libertadores, que dá uma chance grande à equipe do Palmeiras. Mas o Botafogo, ele se reforçou muito. Chegaram dois laterais, que estrearam ontem, inclusive. O Vitinho, na direita. O Alex Teles, que é um jogador experiente. Jogador de seleção brasileira. Problema na zaga pra reposição, pra reserva. O Adrielson voltou. Tá aí pra brigar também. Tem uma zaga já muito forte. Tem opção agora. O Almada é um jogador que, nessa questão do Botafogo sentir, pilhado ontem, aconteceu mais ou menos isso. Quando começou o segundo tempo, o Corinthians foi pra cima. Deu a sensação que o Botafogo sentiu. Baixou a bola. Aí o Almada foi, pegou a bola e falou, não, que isso. Deixa comigo aqui. Pegou a bola, botou embaixo de braço e trouxe o Botafogo de novo pro jogo. Então, ele tem jogador com capacidade pra isso. Savarino é experiente, não tava aí o ano passado. O Igor Jesus tá colocando o Tiquinho Soares no banco. É, ganhou opção de banco, ótimo o Botafogo. Ótimo. Não, tá muito mais forte o Botafogo. Agora o Palmeiras também, Vampeta, tinha no banco hoje o Rafael Veig, que por sinal entrou bem. Tava jogando muito mal, ganhou um bancão e entrou cheio de vontade, fez um belo gol de falta. Então, há mais opções. E nessa coisa de meio campo, o Almada deitou ontem no Ranieri, né? Duvido que ele deite em cima dos volantes que o Palmeiras tem. Aníbal Moreno, Richard Rios, Suzé Rafael. Ele tem muito talento, ok. Mas aí eu acho que o buraco é mais embaixo. A parada é mais difícil. É, vale falar muito desse quesito aí, né? Do fator casa no Palmeiras, hein? Palmeiras perdeu só uma de suas 25 partidas jogando no Allianz Parque. Nessa temporada, tá? Chegou a defender uma invencibilidade de nove meses. Até perder, adivinha pra quem? Pro Vitória, que tava na zona do rebaixamento. Quando ganhou do Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque. Nessa sequência são 21 vitórias, 3 empates e só uma derrota. O Palmeiras soma 17 vitórias em 21 jogos no Allianz Parque em 2024. Registrando o seu melhor ano atuando na arena. É um fator importante, né, Zé Manuel? Esse fator casa pro Palmeiras. Não, sim. Vale lembrar, claro, que o Palmeiras foi eliminado aí das duas competições em casa. Da Copa do Brasil e da Libertadores. Pelo Botafogo e pelo Flamengo. É claro que é um fator que pesa pro torcedor ser eliminado nas duas em casa. O que todo mundo quer saber é se o Corinthians vai ou não escapar do rebaixamento. Né? O Pascoal ali tá aí. Oi, fala, Pascoal. Coisa feita e nem veio hoje. É, o Corinthians nada tá nessa expectativa. O Corinthians perdeu para o Botafogo. Pra mim era um jogo que tava na conta de descarte. Você faz... O Geninho sabe muito bem que é isso, né? Você pega ali a tabela, de acordo com a situação, esse jogo aqui, né? Esse é a obrigação ganhar. Aqui a gente precisa ver o que vai acontecer. O jogo com o Botafogo era um desses jogos aí. Todo mundo cravava que você ia pegar o líder do campeonato, fora de casa. Não era jogo pra tentar imaginar que você ia somar pontos ali. O que viesse seria lucro. Vamos ver como é? Não é assim, não. Não é assim? Não. Não tô dizendo que... Porque contra o Flamengo era obrigação ganhar. Contra o Botafogo era obrigação... Tudo que é jogo do Corinthians hoje é obrigação ganhar. Mas quando você faz a conta, você olha e fala... Não dá pra fazer conta hoje. Não dá pra fazer conta. O Corinthians não dá pra fazer conta. O Corinthians não tá fazendo conta. Vamos ver como é que foi o Corinthians e o Botafogo na tela. Boa. O Corinthians visitou o Botafogo tentando fugir da zona do rebaixamento e o resultado foi nada mais, nada menos do que o esperado. Não conseguiu. O primeiro tempo foi uma chuva de chances do fogão. Logo aos três minutos, Savarino finalizou forte e Hugo salvou a primeira pro timão. 20 minutinhos depois, foi a vez do Luiz Henrique testar o goleirão do Corinthians. De peixinho, Igor Jesus viu Hugo fazer esse milagre. Mas não tem time que aguente tanta pressão. O Almada deixou o Ranieri perdidinho no pagode, enfiou pra Savarino que deixou o Luiz Henrique na cara do gol. 38 minutos, 1 a 0 fogão. Mas três minutos depois, o Mateuzinho foi derrubado na área pelo Marçal. Pênalti marcado pro Corinthians, que viu o Romero fazer isso aí na hora da batida. O segundo tempo começou agitado. Logo aos 14 minutos, Ranieri levou esse encontrão nas costas do Barbosa e o VAR confirmou o penal. Dessa vez, o Garro garantiu o empate, 1 a 1 na partida. Mas, meu irmão, quando a fase é ruim, poucos minutos depois, aos 21 da segunda etapa, o Almada, com categoria, mais uma vez deixou o Ranieri na saudade e contou com o desvio na batida pra deixar o fogão na frente de novo. Placar final, Botafogo 2, Corinthians 1. O primeiro tempo foi um atropelo do Botafogo e só não saiu uma goleada graças ao Hugo. Ele fechou o gol. Você tem algumas defesas aí do Hugo, não tem, Otílio? O que o Hugo pegou no primeiro tempo, porque foi um amasso. Foi. Foi um amasso. Podia ter sido os 3, 4 no primeiro tempo. E outra coisa, Garrafa, o Corinthians joga com 3 zagueiros, jogador, mas esses 3 zagueiros, muitas vezes, sem marcar ninguém. Por quê? Porque o Luiz Henrique, ele saía, ele vinha buscar a bola. E aí ficava só ali na frente o Igor Jesus. E aí esses 3 zagueiros ficavam sem marcar ninguém. E aí começou a atropelo. É, pega a bola sozinho, dribla aqui, dribla ali. Porque o jogador, quando tem técnica, quando vê espaço pra jogar, ele deita e rola. E ontem o Corinthians apresentou pro Brasil o Almada. Que ninguém sabia quem era. Ninguém sabia que era o Almada. O Corinthians apresentou pro Brasil. O Almada pôs o time inteiro do Corinthians no bolso. O Geninho, você tem algo que você conhece, além de muito de futebol, é de goleiro, né? Esse Hugo aí tá sendo uma surpresa muito agradável no Corinthians. Teve um belo começo no Flamengo. O Flamengo é muito complicado. Aí deu duas, três falhas, execraram o garoto. Ele foi pra Europa e voltou pra substituir o Cássio, um gigante, dentro da história do clube. Aí tinha Carlos Miguel. Segura uma bucha dessa e o que tá jogando esse Hugo, hein? Ele é muito rápido, ele é muito ágil. Agora ele precisa trabalhar um pouco a saída de gol, né? Ele tem que sair mais firme nessa saída de gol. Ele tá saindo frouxo. Frouxo. Ele tá vindo, o cara encosta. A hora que um juiz não der essa falta, agora vai dar pra ter que ir no goleiro a falta, não. Mas dá pra ter que ir no goleiro. Ele tomou o gol. É que hoje, na minha época, o goleiro só não podia ser tocado dentro da pequena área, dentro da pequena área, se o cara fosse nele. Hoje encosta no goleiro a falta. Mas ele tá indo muito, muito frouxo. Ele teve um jogo que ele teve dois lances, assim. A bola quase que dele e o atacante tirava. Tem que ir mais firme na bola. Mesmo que a bola esteja, que ele vá absoluto na bola, vai armado. Vai armado, vai firme. Chegar chegando, né? Vai chegar chegando. Eu acho que se ele trabalhar essa saída de gol, poxa... Ele ainda é novo, ele pode... Que ele tem um bom reflexo, né, Geninho? Muito. Muito. Ele é muito rápido. Deixa eu só falar uma coisa, um lance. Não sei se vocês viram. Teve um lance, faltavam acho que 20 minutos pra terminar o jogo, mais ou menos isso aí. O volante do Botafogo, num lance no meio campo, deu uma cotovelada na cara do Romero. Claríssimo. Lance de expulsão, claríssimo. O VAR não viu o lance e não chamou... É uma vergonha isso. Nós não temos... Tudo bem, pode ser que não mudaria o... Não, mas você tem que expulsar, ô Geninho. Mas jogar 20 minutos. O jogo tava 1x1 ainda. 1x1 tá no jogo. Se você deixa o teu adversário com um homem a menos, tua chance aumenta. O John Textor pode falar de algum esquema aí, né? De alguma inteligência artificial. Porque esse lance do Geninho nós não temos, porque a TV Globo, que é a detentora dos direitos, a gente pediu. Ela não mandou essa imagem. A imagem é claríssima. O Romero até faz a falta. Ele segura o jogador, puxa a camisa, puxa o braço. E o jogador do Botafogo dá uma cotovelada no rosto do Romero. Era muito simples. O VAR tá lá pra isso. Chama, identifica e expulsa. E o Corinthians foi prejudicado. Porque poderia até tomar mais uns 3x4. Mas jogar com um a mais, você não pode desprezar essa vantagem. É porque o Romero... Olha a distância dos jogadores do Corinthians para os atacantes do Botafogo. Quem falha aí, Miller? Olha, a primeira coisa, Garrafa. Um jogador de time grande não pode ir na bola virando. Tem que ir virando. Você tem que ir de frente. Fica em pé. Olha o Ranieri quando vai na jogadora Almada. Olha lá, olha como ele vai. Olha lá. Todo estabanado. Todo tipo sem jeito, quer dizer. E o Mateuzinho ali, lá na lateral ali? Ele tá marcando a grama. É isso. E os 3 zagueiros, como disse o jogador, né? Um tá marcando o outro. É? Pode ver que a superioridade do meio... Ali, Miller, o Mateuzinho, quase fora do vídeo. Ó, ó, ó. Exatamente. Mas com 3 zagueiros, o lateral faz isso às vezes. Fica um pouquinho mais, né? É, sabe o que pela lateral do zagueiro abre. Ô, Garrafa, aquela velha história de que todo mundo quer resolver o jogo sozinho. No Corinthians, a defesa, todo mundo corre ao mesmo tempo de direção à bola. Sabe? É um time que não tem posicionamento tático, defensivo. Você pode ver que o Botafogo, em 15 minutos, poderia ter feito 3 gols. Sim. Seria normal. Pela dinâmica do Botafogo, que é muito boa. Um time jovem e de muita qualidade. Esse Almada aí, o Almada jogou muita bola. Sim. O Almada, tanto é que ele vai ficar só até dezembro, o Botafogo vai embora. Vai embora, já vai embora. Quer dizer, um jogador de nível muito alto. Quer dizer, ontem ele arrebentou com o jogo. Então, acho que o Corinthians, o Garrafa, 15 rodadas na zona de rebaixamento. É, é muita coisa. Nesse lance aí, você pode observar, e quando o Almada faz a jogada, olha o braço do André Ramalho. Pra que pôr o braço pra trás ali naquele lance? Perdeu o tempo de bola. Perde o tempo de bola e aí o Savarino entra, faz a movimentação e cruza a bola. São essas novas determinações que até tá mudando a característica. Não é nem a determinação, é o atleta também. O jogador tá longe, nunca que ele vai chutar por gol dali. Mas é inconsciente até. É inconsciente, Paulo. Agora, jogador profissional não é inconsciente. Esse lance aí, eu concordo com tudo que o Miller falou e o Paulo Sérgio também falou sobre o posicionamento do Corinthians. Mas a única coisa que eu gostaria de acrescentar aos comentários deles, a gente não pode tirar os méritos do trabalho que o Botafogo fez nesse gol. Foi um bolaço. Eles costuraram de uma maneira fantástica. Se os caras não tivessem feito também com habilidade esse lance, o Corinthians talvez não tivesse tomado. Mas você não pode tomar. O Ranieri pode tomar dois dribles ali na frente da área. Tomou quatro. Não pode, mas os caras foram bem. Tomou quatro no mesmo jogador. Você vai virando já na bola? Já não pode. Vamos ver o pênalti, o primeiro pênalti pro Corinthians, o lance com o Mateuzinho. Eu acho que vai ser unânime. Foi pênalti, se puder rodar, o lance do primeiro pênalti marcado. Vamos ver, ó. Mateuzinho na área. Alguém tem dúvida que foi pênalti? Vamos ver se a imagem... Não, pênalti claríssimo. Eu só achei burríssimo do Marçal, né? É. Não tem dúvida aí, né, gente? Pênalti, né? Pênalti. Agora, a minha dúvida... Chico também pênalti, né? Pênalti, pênalti. O que o Romero quis fazer, o Paulo Zé? Ele quis imitar o Saci Pererê. É, o coelhinho. É a batida coelhinho. Só faltou de fazer assim com a mão, né? É. O resto ele fez. Deu um pulinho de coelho ali. Desculpa, mas é ridículo. Então, ó, eu vou querer saber dos ex-jogadores do Genio aqui, a bancada já se manifestou, o que foi essa batida do Romero, tá? O que foi essa batida do Romero que tem crédito, né? O Romero tá ajudando demais o Corinthians, mas no jogo de ontem fez muita falta. Então, enquanto o pessoal se prepara pra falar da batida do Romero e da perda do pênalti, eu tenho um recado importante pra você. A gente mostrou a parte alta da tabela, vamos pra parte baixa da tabela. Mas, Garrafa, eu gostaria só que você escutasse o professor, porque nós estávamos conversando, e eu falei essa questão de três zagueiros. Se você vai jogar com três zagueiros, você tem que ter dois atacantes fixos na área. E quando o Corinthians começa a tomar aquele, eu quero falar o quê? Aquela... Amasso. Amasso. Será que não tinha ninguém lá da tribuna? Fala, ó, tá errada a marcação. Aí o professor falou aqui. Por favor, professor. Todo mundo sabe que eu adoro jogar com três zagueiros. Adorava, né? Fui campeão brasileiro com três zagueiros. Eu acho que três zagueiros, quando é muito bem utilizado, ele é um esquema muito bom. Mas ele tem algumas... Você teve que explicar pra gente que era três zagueiros, né? Quando ele esteve... Só que ele tem algumas dificuldades. Se você... Como ele falou, se o cara enfia dois atacantes mais dentro, fica mais fácil. Marcar um, marcar um, um na sobra. Dois acompanham na sobra. Agora, se você vai enfrentar um time que abre um atacante lá embaixo, ou um desses zagueiros vai lá pra baixo, o Tele usou de vez em quando um zagueiro de lateral exatamente pra marcar um atacante aberto. Porque se esse zagueiro ficar aqui dentro, esse cara aqui vai deitar. A hora que ele vier aqui, vai ter um zagueiro sem função. Até chegar nele, ele chega vendido. E aí desarruma toda a casa. Então, é o que eu falei. Precisaria, se um tá aberto... Você tem duas situações. Ou você abre um dos teus zagueiros pra fazer lá embaixo, ou tira um zagueiro e bota um marcar. Não faz sentido você ficar com os teus zagueiros. É isso que estão no primeiro tempo. É isso que eu tava conversando com o Paulo. Por que que você vai abrir, sendo que o Botafogo, o Luiz Henrique joga aberto? Quando você vai abrir os três zagueiros, automaticamente você tem que adiantar os laterais. Aí tem o espaço. O espaço na direita e na esquerda. E o zagueiro brasileiro, um não gosta de sair da área. Não. Ele gosta de guardar posição. Então, pra que que você vai entrar no três zagueiros? Não, aí jogador, você tem o Savarino e o Almada que movimentam. É que o Bidu não sabe... É que o Bidu tem dificuldade. Pra não dizer que ele não sabe marcar, ele tem dificuldade pra marcar. E aí é o tal do cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, descobre o pé. Você cobre o pé, descobre a cabeça. Agora, você precisa tomar cuidado também de jogar com dois zagueiros e botar um lateral pra marcar esse atacante que tá aberto e esse lateral pensar só em ir embora. Ele tem função também. Aí ele vai abrir as costas dele lá e aí vai ficar mano a mano, né? Eu só queria dizer o seguinte... Puxa um lateral que marque bem, que pode até apanhar. Mas que guarde um pouquinho a posição, porque senão vai falar... Bom, Jairinho, você vai mandar botar um lateral, o cara vai embora e o cara vai ficar parado lá atrás. Não é tão simples assim, pois não é. Mas por isso que eu falei que o Tele, às vezes, usou muito o André Dias no São Paulo de lateral direito. Porque ele pegava, ia jogar contra um time. E, pô, o ponto esquerdo fica lá. Vai pra lá. Ele falou, o zagueiro não gosta de ir. Mas tem zagueiro que tem qualidade até pra descer com a bola. Hoje, tem zagueiro com qualidade técnica, que não é aquele zagueirão que chuta pra cima mais. Ele domina, ele sai pra jogo, ele sai como um volante, ele sai como um ala. De repente, não vai no fundo. Mas vai até a intermediária, entrega e volta. Bom, pois não, Chico, você ia complementar aí? Não, eu ia falar o seguinte, que como, igual ao Estevão, que tem uma movimentação que corta pro meio, o Luiz Henrique fez o gol de centroavante. Que ele também, ele saiu da marcação, foi pro meio e fez o gol. É isso, é mobilidade, Chico. É mobilidade. Mobilidade. Quer dizer, e eu concordo, porque aí foi mérito também do ataque do Botafogo. É, mas o Ranieri hoje fez uma partida horrorosa, assim como todo Corinthians no primeiro tempo. Mas a grande questão é, quando olha pra tabela, vocês estão vendo que eu tô preservando um pouco o Paulo hoje. O Paulo chegou aqui hoje com a tabela. Eu falei, o que que tá vendo aí, Paulo? É, escala de amanhã. Ele falou, tô vendo a tabela. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A tabela que tá aqui, ó. É, Paulo Sérgio, não larga a tabela, ó. Tá aqui, ó. Quer ver? Bom, sinceramente, você falar que, ai, o Palmeiras tem o Estevam. Ah, o Palmeiras tinha um ele, que ano passado também era um jovem garoto que desequilibrava. Ok. Então mantém elas por elas. O elenco, acho que piorou um pouco o Palmeiras no ano passado pra esse ano. Tanto é que caiu facilmente pro Botafogo e pro Flamengo nas Copas. Mesmo sem o Estevam, era pra ter feito mais força, feito um jogo mais duro e passado de um dos dois. O Flamengo, claramente, não tá num bom momento. O Botafogo até vem no melhor futebol do Brasil, ok. Mas o Flamengo vem mal das pernas na hora de hoje. E mesmo assim eliminou o Palmeiras com facilidade no primeiro jogo, já garantindo a classificação ali. Indo pro segundo jogo só administrar o jogo, o resultado, o placar. Então, o Palmeiras no ano passado, ele era um time que, mesmo sem o Hendrick, conseguia fazer bons jogos. Era um time que brigarra pelo título, mesmo antes do Hendrick desabrochar. Foi campeão brasileiro no ano anterior, no ano retrasado, sem o Hendrick. Então, o elenco caiu um pouco pra esse ano. Né, eu diria que bastante. O Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo tem muito mais elenco do que o Palmeiras. Que se reforçou mais perto do Botafogo e o Flamengo. Se reforçou até timidamente. O Botafogo hoje não tem só um jogador. A mídia paulista é muito imediatista. Ela esquece um pouco do histórico recente do Botafogo. O Almada desequilibrou nesse jogo. Mas, em outros jogos, o Igor Jesus foi quem desequilibrou. Em outros jogos, a maioria deles, quem desequilibrou foi o Luiz Henrique. Fora o Junior Santos desse ano, que é o Junior Santos Prime. Muito melhor do que o ano passado. E desequilibrou em dezenas de jogos nesse Brasileirão. Tá voltando daqui a pouco. Acho que semana que vem deve estar à disposição do Banco de Reserva contra o São Paulo no segundo jogo já. Então, é um cara também que decidiu vários e vários jogos. Botafogo botou a bola debaixo do braço, pegou, saiu arrastando 15 zagueiros com ele e fazia os gols. Então, nós temos hoje 1, 2, 3, 4. Tem o Alex Teles, que é um cara que tem uma boa parada aqui, na minha opinião. Se for compatível com um pouquinho com o que ele tinha no Porto, Manchester, etc. É uma boa parada de jogador que não tem no Brasil hoje. Ele na falta lateral e nos escanteios é absurdo. O que ele dava de assistência no Porto é absurdo. O que ele fazia de gol, de falta e pênalti. Ele foi artilheiro do Porto, toca um gol de falta e pênalti. Porque a bola parada dele é absurda. Então, você vai ter um cara diferenciado na bola parada. O Almada já é. O Savalino já é. Mas o Alex Teles está no nível acima. Então, isso para os jogadores com o elenco que tem. Barbosa, Bastos, Tiquinho, Igor Jesus, Dalílo Barbosa. Jogadores de jogo aéreo muito forte. Você pode conseguir alguns gols de cabeça ali em momentos importantes. Então, o Botafogo hoje tem muito mais jogadores diferenciados. Que chamam a partida para baixo do braço. Botam para baixo do braço e resolvem. Como o Almada fez ontem. Antes de ontem, quer dizer. Como o Luiz Henrique fez várias vezes para o Botafogo. Contra o Flamengo. Contra o Atlético Goianiense. Contra o Palmeiras. Então, o Botafogo tem uma gama muito maior. Até do que o Palmeiras. Jogadores que pegam a bola, botam para baixo do braço e resolvem. O Palmeiras tem o Estevam. Então, nós temos, no mínimo, no mínimo, o Almada e o Luiz Henrique. Sem contar outros. Então, é isso. Essa é a minha opinião. Quero saber a sua opinião. Põe aqui nos comentários o que você acha da opinião do Pilhado, do Vampeta, do Flávio Prado. Do pessoal da Gazeta lá, o Miller e etc. E da minha opinião. O que você acha da opinião do torcedor Mulambo Pilhado. Que está ali torcendo para o Palmeiras passar o Botafogo. Já que o Flamengo dele, logicamente, não vai passar. Então, é isso, pessoal. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreve no canal. E ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal. Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael e fico por aqui. Até o próximo vídeo.